E aí gurizada, beleza? Hadeshi aqui e eu tô aqui pra dar um aviso, tá? A primeira live aí no YouTube foi meio estranho por causa que eu tava meio nervoso, né? Não sei porquê, mas por ser no YouTube me deixou nervoso. Mas eu tô aqui pra dar um aviso, que tipo, esse jogo aí que vocês estão vendo passar aí no fundo, tá? Se chama Is Origin. E eu tô louco de vontade de zerar esse jogo, tá? Então o que eu vou fazer? Domingo, uma hora da manhã, de madrugada, tá? Eu vou pegar e vou fazer a live. No caso, hoje é sábado, entrou domingo aí, a meia-noite, uma hora da manhã eu vou fazer a live tentando virar esse jogo. Se caso der mais de uma parte, eu vou separar em outra live na madrugada de domingo que vem, tá? Então se tu não tiver nada que fazer, sei lá, quiser bater um papo pelo chat aí, tá ligado? Entra aí, enquanto eu vou tentando virar aí, vamos conversar, beleza? Então era isso, era só pra dar esse aviso básico, tá? E eu vou tentar me sentir um pouquinho mais seguro, tá? Nessa, nessa game play que eu vou fazer aí. Mas só que tipo, não adianta pedir, tá? Outras coisas, que tipo, eu quero jogar esse Is Origin, porque eu quero virar ele. E vamos ver se eu, nesse domingo mesmo, eu consigo virar, ou vai precisar de mais um ou outro, ok? Então, eu conto com vocês e espero a presença de quem puder, né? Por causa que não adianta ficar exigindo, né? Então, se tu não tiver nada que fazer, aproveita e vamos lá, vai ser o madrugadão do Is Origins, beleza? Então, falou!